Aqui estou eu com minha irmã do coração, Sandra Fernandes, vamos fazer um sucesso que é mais ou menos assim. Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas junto eu fico e sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei E se tudo isso vai durar Eu não sei